Castro Móveis bem perto de você, na rua Nossa Senhora Mãe dos Homens e ao lado da Praça dos Estudantes. E olha que Castro Móveis é fabricante. É isso mesmo, Castro Móveis é fabricação própria de estofados, homes e sala de jantar. Quer deixar sua casa muito mais linda, com conforto e qualidade? O lugar certo aqui, Castro Móveis. E olha só esse estofado, gente, super prático e confortável. Isso mesmo, o próprio nome já diz, é o modelo Comfort. Todo recoberto com manta siliconizada. Se você procura conforto, é o estofado certo. Aqui no braço ele possui um porta-copos embutido. E todos os assentos são reclináveis. Caso você goste de assistir aquele filme, aquele jogo de futebol, é o sofá ideal pra sua sala. Por uma mais doze de R$ 229,00 e mais de 500 opções de tecido. Maravilha, agora Valéria, vem aqui e me fala sobre essa mesa aqui. Eu tenho certeza que cabe no apartamento de todo mundo, na casa. É isso mesmo, fechadinha ela tem 1,20m, cabi. Aberta, 1,90m. Mesa com quatro cadeiras, por uma mais doze de R$ 189,00. Lembrando que Castro Móveis entrega a mercadoria em 10 dias na sua casa. Valéria, esse estofado é que lindo. Ele é um estofado de quatro lugares, costuras, pré-espontada no assento. O puff o cliente leva de presente também nesse modelo. Por uma mais doze de R$ 169,00. Tá muito barato, ainda leva o puff. Mas olha essa mesa aqui, maravilhosa. Maravilhosa a mesa. Ela possui esses nichos em qual você pode abusar da decoração. Mesa com seis cadeiras, por uma mais doze de R$ 249,00. E o diferencial, Gabi, é que nessa base você acomoda muito bem todas as cadeiras, em qual você ganha um espaço, principalmente em apartamento, né? Que ótimo. E olha, não acabou. Agora vamos pro primeiro piso, porque tem mais pra vocês. Vamos lá. E olha só que aqui teve um sucesso de venda, gente, com sala completa. É isso mesmo, Gabi. O estofado de três lugares, mais o home. E esse estofado não é um simples estofado. Todos os assentos são retratens, mas esse home comporta a televisão de até 60 polegadas, por uma mais doze de R$ 209,00, em várias opções de tecido, viu, Gabi? Entrega uma mercadoria em 10 dias na sua casa. Olha só que maravilha. É rápido, prático e super barato. E tem também esse de canto, Valéria. É isso mesmo. O modelo de canto traga suas medidas, que ele é feito de acordo com a medida da sua sala. Esse que estou te mostrando, por uma mais doze de R$ 273,00. E aqui na Castro Móveis, mais de 500 opções de tecido. Olha, e esse daqui, que é super prático também. É, e muito confortável também, viu, Gabi? É. Todo recoberto com piloto, ele tem um diferencial. Quando você abre o assento, o encosto se levanta automaticamente, por uma mais doze de R$ 199,00. Gente, é festival aqui, Castro Móveis, e tem brinde também. Isso, almofadinhas de presente na compra de qualquer estofado. A almofadinha tem também esteirinhas para braços de sofá. Olha, corre já para cá na Castro Móveis, que fica na rua. Nossa Senhora, Mãe dos Homens, 353. Visite o site castromóveis.com.br. Estamos te aguardando. Vem para cá.